E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou aqui da Tua Imagem No vídeo de hoje eu vou estar refazendo o envelopamento Esse envelopamento já está aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição O veículo ele bateu, o cliente ele bateu esse veículo Esse material foi impresso, laminado, com transparente Ele já removeu a impressão da lateral onde ele bateu, já repintou o veículo Eu vou estar dando uma super dica aí pra vocês de como eu faço Pra estar envelopando quando o veículo é repintado Pra não ter perigo de estar soltando essa tinta, beleza? Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui A gente está em manutenção aqui na loja, a gente vai estar retornando só o ano que vem A partir do dia 4 Eu comecei aqui pelo vidro da frente, pelo lado de dentro Eu fiz a impressão, laminei, uma arte bem legal Vou mostrar aqui pra vocês E aí galera, olha que show que ficou essa impressão Esse layout aqui ele é muito legal Tem algumas ferramentas aqui, soprador, estilete, régua, espátula Treina, tem bastante materiais aqui nesse layout Eu fiz a impressão e laminei com transparente Fica muito top e além disso está protegendo aqui, está protegido contra riscos Eu posso estar limpando aí com álcool, não vou estar me preocupando Aqui nessa porta eu ainda vou fazer, está adesivando ela por fora É por isso que está com a cor diferente Essa porta era aberta, não tinha impressão Amanhã eu vou estar fazendo a impressão do lado de fora e vou estar aplicando Beleza? Acompanha aí Eu vou estar mostrando pra vocês aqui também essa lateral aqui Vocês já viram alguns vídeos Eu vou botar uma impressão aqui amanhã Eu fiz um teste aqui Eu imprimi em cima do verde militar Ficou muito show Mas eu não vou estar usando esse verde aqui, eu vou estar usando em outro local Eu tenho bastante materiais aqui de cor Já há bastante tempo aqui na loja Então eu vou estar fazendo bastante pressão aí nesses materiais Para estar usando eles e economizando Beleza? Eu vou estar removendo também essa divisória Para aumentar o espaço aqui Está meio apertado Às vezes vem um veículo meio grande Eu vou estar fazendo esse tambor também Que já está há um tempo aqui que eu queria já fazer Vou estar envelopando Então acompanha aí Que logo, logo eu vou estar mostrando pra vocês Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aí o veículo Segue o vídeo Então galera, esse aqui é o veículo É essa courier Eu já fiz ela faz algum tempo Vocês vão ver Vocês vão conseguir acompanhá-la aqui no YouTube Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição Como eu falei, o cliente ele bateu uma lateral Já foi removido o adesivo Já foi feita a repintura do veículo Então galera, essa aqui é a lateral Aos olhos Ficou 100% a pintura aqui Mas eu vou estar mostrando pra vocês A técnica aí que eu uso Para estar adesivando Alinhando aqui O adesivo Sem ter perigo De remover a tinta Beleza? Aqui na traseira Já estou danificando os dois lados aqui É... A impressão está top Olha o brilho que show galera Aqui embaixo Eu vi que andou encolhendo um pouquinho ali Não soltou Mas encolheu um pouco Talvez foi o transparente em cima A laminação Que eu andou repuxando o adesivo Aqui embaixo também Tem umas duas bolinhas Que eu vou estar estourando Mais um mais Está tudo certo Beleza? Acompanha aí Eu vou estar colocando pra dentro da loja E vou estar Mostrando pra vocês Como eu faço Para estar aplicando esse adesivo Mantendo o alinhamento E não ter perigo De estar Removendo a tinta Beleza? Aqui a tampa também Eu vou estar refazendo ela Não sei porque Que foi retirado ali E aqui a logo também Galera está laminada Olha que show Muito top Beleza? Foi impresso E laminado Beleza? Continue acompanhando aí Segue o vídeo Então galera Eu já fiz a limpeza Aqui dessa lateral Já lavei E eu vou estar limpando Aqui agora Com álcool isopropílico Eu passo apenas no pano Não jogo álcool Em cima do veículo Essa lateral Como eu falei Ela foi repintada Então Eu não aperto muito Pra não ter perigo De estar Tirando a tinta Sei lá É complicado Esse álcool é forte Eu vou estar Limpando aqui Todos os cantos Eu vou acelerar um pouco O vídeo E já já Vou mostrar pra vocês Como eu faço Pra estar aplicando Sem desalinhar E sem ter perigo De soltar a tinta Beleza? Aqui galera Eu já peguei o adesivo Eu vou estar colocando Ele aqui No veículo Com auxílio dos imãs Essa ferramenta Ela é muito top Pra todo aplicador É muito importante Eu vou estar Alinhando aqui Ela Eu acelerei Porque demora Bastante Pra estar alinhando Com a outra lateral Então aqui Eu vou estar Galera Eu sempre Quando eu aplico O material Eu sempre aplico Do meio Pra uma lateral E do meio Pra outra lateral Nunca venho De fora a fora Adesivando Beleza? Com uma impressão Ele vai desalinhar Então Do meio pra lá E do meio pra cá Dificilmente Vai acelerar Galera Eu já Retiro todo o material Tá? De uma lateral Coloco o liner lá Eu acho que eu vou usar O auxílio do imã Pra segurar o liner Esse material Ele tá laminado Ele não é antibolho Ele é um material normal Só que ele tá laminado Eu puxo até o meio Onde tá Os imãs Todo o trabalho meu Galera Eu sempre faço Dessa mesma forma Se for fazer um para-choque Se for fazer uma lateral Qualquer coisa que eu vou fazer Se tem Algo impresso Eu faço Do meio Pra um lado Do meio pro outro Beleza? Agora eu separo aqui Galera Como eu sempre falo Aqui eu tô mostrando A maneira que eu faço Não quer dizer Que é a maneira correta Cada um faz Da sua maneira Mas é a maneira Que eu acho mais fácil De não tá desalinhando Esse material Beleza? Aqui eu vou tá cortando Com estilete Porque o meu cortador de liner Tá com a lâmina ruim Mas o ideal aqui É tá cortando Com o cortador de liner Beleza? Pra não ter perigo De tá arriscando A lata aqui do veículo É agora aqui Eu vou tirar o liner Vou jogar no lixo ali E vou tá Mostrando pra vocês Como eu faço É pra tá Adesivando Beleza? Antes aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Eu pego esse pano microfibra Não é o mesmo pano Que eu usei o álcool Que é outro Eu uso E eu vou mostrar pra vocês Aqui eu uso o Johnson Tá? O Johnson normal Eu só boto um pouco No paninho E eu passo Aqui Antes de adesivar Tá? Só que assim galera Eu passo Em toda a parte Menos onde vai ser feito O acabamento Ali na parte de cima Ali perto da porta Lá embaixo Eu não passo É... Isso eu uso apenas aqui Como eu falei O carro ele foi repintado Então Se eu puxar o adesivo Pode ter perigo Não quer dizer que vai puxar Mas pra não correr esse risco Já aconteceu bastante vezes comigo Então agora com o Johnson Ele vai levantar Vocês vão acompanhar Que eu coloco ele na lata Quando eu precisar puxar Ele vai vir Mas só que No acabamento Eu não passo Então o material vai ficar preso É... Vai ficar bem top Beleza? Acompanha aí Eu removo aí todo o excesso Eu não deixo muito excesso O ideal galera É o pano microfibra Esse que eu tô passando Tá? Pra não deixar pelo Por baixo da aplicação Então aqui Eu pego o material Eu vou fixar o meio Aqui onde tá o imã Vocês vão ver Que eu passo a mão ali Com a luva Ou vocês podem usar Espátula também E agora eu vou baixar Esse material Bem esticadinho Não vai ter perigo Desalinhar galera Assim fica 100% Bem esticado Agora eu vou pegar A espátula Eu passo Como ele tá Laminado Eu uso uma cera Essa cera Você vai encontrar também Aqui no site da MJ TUS Essa aqui é a outra marca Eu nem sei que marca Aqui agora Porque tá sem o rótulo Que eu já tirei Então agora Aqui eu vou passando Você vai notar Aqui Que o material Ele gruda Mas ele não fica 100% Então se eu precisar Remover Se ficar alguma bolinha Amassar o material Caso não ficar 100% alinhado Precisar puxar Galera Ele vai vir Mas se chegar Na parte do acabamento Ali Vai prender Todo o material Você pode ver Que ali eu tô puxando Tá bem preso E aqui na parte de baixo Eu vou puxar agora Galera Vocês vão ver Que ele vai vir Tranquilamente Então galera Eu sempre usei Essa forma Não tem perigo De soltar o material Depois Olha como ele tá Bem preso E a hora que passar A parte Ele vai Visto que aí Destravou Nessa parte Ele vem tranquilo Tem pessoas Que usam água Mas eu não gosto De usar água Eu nunca usei água Então eu sempre usei O Johnson Dessa forma Sempre Em carro repintado O carro Normal assim Como é carro novo Não tem problema nenhum Pode adesivar normalmente Essa técnica Ele é muito top Eu Eu sempre usei E nunca deu problema Galera Não vou dizer Que é certo ou errado Mas pra mim Sempre deu certo Olha como o material Fica bem preso Ali onde tá O acabamento Seria a mesma forma Como se estivesse Desvando com água Mas Você não vai passar trabalho Na hora de fazer o acabamento Porque no acabamento Não tem O Johnson Então Vai ser bem tranquilo O cliente já pode Sendo o carro Não vai ter problema nenhum Galera Qualquer dúvida Vocês deixem aqui No comentário Eu vou estar respondendo Se você Estiver gostando do vídeo Deixe seu like Você vai estar ajudando O canal Agora aqui galera Só vou espatulando Se ficar alguma bolinha Alguma coisa Porque aqui nessa Nessa correia Ela tem uma curva Aqui em cima do paralama Mas fica bem tranquilo De estar Adesivando Esse é um trabalho Rápido Que eu estou fazendo Tranquilo aí Pra vocês acompanhar Ele fica preso Mas é porque Ele vai levantar Mais certinho Vocês notam Que eu passei de Johnson Mas ele não levanta Igual a água Qualquer coisa Ele sai não Ele fica preso Só que não vai ter problema De estar Soltando a tinta Bem tranquilo Galera Está adesivando O material não é antibolha Ele é um material normal Laminado Pra quem tem dificuldade Às vezes De estar adesivando Com laminado Ele é bem tranquilo Olha como fica bem preso Aqui Está ruim de puxar Porque ali embaixo Eu não passei o Johnson Ficou com as bolinhas Estou repuxando Aqui Reposicionando o material Então é isso Eu vou dar uma acelerada Aqui Até a outra parte E já vou estar Mostrando pra vocês Novamente Como eu faço Então aqui galera O processo É o mesmo Vou estar Tirando o liner Eu coloco sempre Um imã aqui Na hora de puxar O liner Pra ficar mais fácil É bem tranquilo Agora eu puxo Todo o material Até A parte ali Onde eu cortei E o processo É o mesmo Eu pego o Johnson Vou passar o Johnson Uma película Com uma camada fina De Johnson No pano microfibra Aqui nessa parte Você nota Que ele tem uma Uma ondulação Aqui na Na lateral do carro Mas Mesmo com o Johnson É bem tranquilo Pode passar Sem medo Eu uso Há bastante tempo Nunca tive problema Como eu faço Bastante carro De empresa Normalmente A gente pega Uns carros Mais velhos Que já foi Adesivado Várias vezes Então Eu sempre uso o Johnson Faz muito tempo E estou compartilhando Aqui com vocês Essa forma Que eu trabalho Beleza? Se você estiver gostando Deixa seu like Beleza galera? Aqui ó Eu só passei Um pouco no pano Eu vou até ali Só cuida pra não Encostar na cola Do material Eu como Na outra parte Eu não passo Na onde eu estou Fazendo o acabamento Eu deixo ali Uns 5 centímetros Pode deixar 10 Não tem problema O importante é Esse meio aqui Se eu precisar Repuxar o adesivo Porque as vezes Não fica bem alinhado Porque vocês vão ver A maneira que eu só Jogo pra cá Eu não venho espatulando Então eu acho Essa forma muito fácil Eu uso em todos Os trabalhos que eu faço Então aqui galera Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço Pra estar Colocando o material Esse outro lado Eu puxo um pouco O material Ele vai ficar um pouco Enrugado no meio Vocês vão acompanhar Eu passo um pouco A mão Ou uma espátula Mas normalmente Eu passo A luva Eu vou estar passando Aqui nessa parte Vocês vão ver Que ele vai Naturalmente Com o outro lado Ele foi Sem esticar Vocês viram Que eu nem usei Sobrador Agora eu só puxo Esse material Ele tá preso Eu vou esticar Ele triangulando E vou só Encostando devagarinho Na lata do veículo Então fica fácil De espatular Agora você só passa Ali a cera Que eu normalmente Eu sempre passo Pra não estar Ajudando Auxiliando E não riscar O material Olha lá galera E vou indo Com cuidado Pra não Pra tirar O ar de baixo Certinho Então aqui galera O processo É o mesmo É Eu vou estar levantando Você nota aqui Que a ponta Aqui tá bem colada Porque eu não passei O Johnson Então é isso galera Aqui vocês acompanharam Um pouquinho Da forma que O adesivo Que é com a impressão Pra não estar Pra alinhar As inscritas Aqui com o telefone Pra não Ficar Uma forma fácil Eu sempre faço Do meio Pra um lado Do meio Pra outro Beleza E eu usei O Johnson Aqui Porque esse veículo Foi repintado Foi repintado Faz dois dias Só Então Cara É um risco De não estar soltando Essa tinta A cola Desse material Aqui que eu estou usando É um 3013 Da Avon É um material forte A cola dele é bastante forte A cola É permanente Então Se precisar puxar Provavelmente Vai tirar a tinta Desse veículo Eu já avisei Pro cliente Quando ele for remover Provavelmente Vai sair a tinta O material É a pintura repintada Mas Ele tá ciente disso Beleza Agora aqui Acompanha um pouquinho Mais aí da aplicação Se você tiver Com alguma dúvida Você deixa aqui No comentário Que eu vou estar Respondendo Se você é novo Por aqui Se inscreva no canal E aciona o sininho Beleza Eu vou continuar Postando aí Vídeo Segunda, quarta e sexta A gente tá Parado aqui na loja Por alguns dias A gente tá voltando Dia 4 Mas eu tô aqui na loja Aplicando alguns adesivos Aqui Você viu no começo Do vídeo E na quarta-feira Já tem vídeo novo Beleza Então é isso Eu vou dar uma acelerada Aqui no vídeo E já já Eu mostro pra vocês Como ficou esse veículo Segue o vídeo E aí Tchau 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 Trabalho finalizado Galera Aqui a logo da porta Eu andei mudando O cliente resolveu mudar Eu aumentei ela um pouco Mas ela tá impressa também E laminada Olha que show que fica O material laminado Galera Fica muito top O brilho O material tá bem alinhado Não distorceu nada Aqui com essa curva Nem o telefone Fica bem show Claro que esse trabalho Aqui não é tão complicado Ele só é um pouco complicado Porque tem perigo De tá soltando a tinta Mas ficou bem show O cliente gostou bastante Aqui galera Na outra vez Eu não tinha colocado Pra dentro aqui Vai um borrachão Aqui em cima Então eu cortei Errente em cima E o material do outro lado Acabou voltando um pouco Vou mostrar pra vocês Mas agora O borrachão vai aqui Não vai ter perigo De tá Porque o material A caminhonete Ela acaba trabalhando Um pouco Aqui ó Vou mostrar pra vocês Esse borrachão aqui em cima Ele é colado Então como o material Ele tá cortado aqui Ele não vai até Pro lado Ficou Esse Como ele amarra a corda Aqui Acabou puxando Encolhendo um pouco Aqui o transparente Aqui eu botei a tampa Também ficou bem show Eu tava com um pouco de medo De tá mudando Aqui a tonalidade Mudou um pouquinho só Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado No vídeo de quarta-feira Eu vou tá fazendo Esse quid aqui Que tá aqui na lateral Então é isso Continue acompanhando aí Quem é novo por aqui Se inscreva no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau